Eu vou fazer perguntas para você, você vai pensar na resposta e responder para a câmera. Pode dar uma pausa só para eu pensar e falar depois? Não, é pausa, sempre pausando. Oi, meu nome é Maria Luísa, eu passei em Engenharia Ambiental na UERJ estudando com o ProENEM. Bem, eu fiz uns 3 anos de treineira e eu percebi que nunca evoluía muito, então eu comecei a estudar com o ProENEM no final de 2021 para 2022 e eu fiz o certeiro mesmo em 2022. O que eu tive mais dificuldade de estudar foi em redação e na parte de exatas, então eu nunca consegui evoluir sozinha. Aí eu fui atrás de um curso, muito em conta, aliás, o valor, para poder melhorar. O que mais me ajudou no ProENEM foram as gerações comentadas, que vem muito bonitinho lá, numerado, em cores, explicando o seu erro e como você pode melhorar. Bem, eu escolhi Engenharia Ambiental porque eu sempre gostei muito de meio ambiente. Eu achei um curso muito legal que eu possa, de alguma forma ativa, preservar ele mais, sabe? Bem, nos meus primeiros 2 anos no ensino médio, eu não dei muita bola por conta do EAD, que era pandemia, então eu meio que deixei para lá, sabe? Como muita gente fez, eu acredito. E no último ano eu realmente precisava recuperar a matéria que eu perdi nos anos anteriores. Então, durante o dia que eu estudava integral no Firjão Maracanã, eu estudava pela escola e sempre que eu chegava em casa à noite, eu estudava pelo ProENEM as matérias perdidas. Na verdade, eu recomendei o cursinho para o meu ex. Ele nem queria ENEM, aí por minha causa fez ENEM e comprou o curso. Ah, minha Maria! Se ele passar, ela já sabe que tem uma diferença. Não, mas eu acho que ele deve ter ido bem, eu acho que ele deve ter ido bem. Eu recomendo para o ENEM, para você que perdeu algumas matérias também, como eu, nos últimos anos, ou você não consegue estudar muito pela sua escola, o método não te ajuda. E, bem, para você até mesmo que já saiu da escola e quer recuperar o tempo perdido e fazer uma faculdade agora, eu recomendo para todo mundo. Bem, mesmo o ProENEM sendo o ProENEM, eles também fizeram um intensivão para a UERJ. Tem um projeto UERJ e outros projetos muito legais na plataforma que me ajudaram a passar para a UERJ. E eu recomendo muito. E eu desejo boa sorte a todos os prós-alunos e pró-alunas que vão prestar vestibular esse ano ou ano que vem. Boa sorte! Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no ENEM.